Um novo capítulo está surgindo na jornada da nossa vida, uma nova jornada prestes a começar. Podemos ter acolhido conscientemente as mudanças que nos trouxeram a este ponto ou podemos permanecer no passado, observando-se desvanecer no vazio. Este novo capítulo ainda não foi escrito, somente as nossas experiências vão ditar, como a história acontecerá a partir da perspectiva de como estamos nos relacionando com as experiências. Como sua história está começando, vocês estão se sentindo empolgados, ansiosos ou perdidos? Onde quer que possamos ir na vida, quaisquer que sejam as mudanças pelas quais passamos, sempre carregamos nosso lar dentro de nós. E com a palavra lar queremos dizer, as pessoas que amamos, as recordações que acalentamos, o sentimento de segurança, familiaridade e amor. Não precisamos reter nenhuma imagem do que isso representa para nós, se isso significar viver em um capítulo completo apenas para revivê-lo reiteradas vezes. Podemos levar o que nos é significativo, para um novo desconhecido, em nossos corações, e podemos nos abrir para que mais recordações mágicas se formem em nossa nova jornada. O que vocês estão levando para esse novo capítulo? O que estão deixando para trás? Foi-nos concedida uma oportunidade para experimentar uma espécie diferente de beleza em nossas vidas, que está alinhada com quem realmente somos sob as camadas de experiências que nos moldaram e sob as condições em que todos nascemos neste mundo. Estamos voltando para casa para nós mesmos, experimentando-nos de novas maneiras e estando no mundo de um jeito diferente do que jamais nos foi demonstrado. Estamos trazendo algo novo para o mundo que reside em nossa natureza intrínseca, mas que também pode ser refletido para nós por meio da incorporação do que é ser quem realmente somos. A jornada à frente está se revelando enquanto trilhamos o caminho, orientados pela nossa intuição, nosso entusiasmo e nossa verdade. Podemos sentir o fluxo da direção mesmo que não possamos vê-la. Este é um momento para olhar as coisas conforme elas são e não como gostaríamos que fossem, para habitar na realidade e liberar quaisquer ilusões, o que não significa abrir mão de nossos sonhos, esperanças e desejos, somente deixar de lado o modo como nos serão apresentados, de que forma e onde em nossa jornada de vida. Nós não somos os criadores de nossa realidade, se que, mas somos os narradores de nossas histórias, e, à medida que esse novo capítulo começar, temos a oportunidade de trazer nossos corações à superfície de nossa história e abraçar a aventura. Não existem finais, apenas novos inícios para acrescentar a nossa jornada de vida, como seu novo capítulo começará, com amor. Simon e Jennifer